MÚSICA Hoje estamos aqui reunidos em uma sala do parlamento norueguês, vários parlamentares, representantes da sociedade civil, representantes do MST, para discutir diversas questões relevantes para a colaboração entre Noruega e Brasil, que parte da base de políticas norueguesas que possam ter um impacto para o desenvolvimento e a situação dos povos indígenas, do meio ambiente no Brasil. Acreditamos que é bem importante a presença dos liderantes indígenas nesse momento, justamente para os parlamentares noruegueses serem conscientizados sobre a situação dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Então nós estamos aqui na Europa também para dar visibilidade a todas essas ameaças, mas também pedir apoio à comunidade internacional para ajudar a pressionar o governo brasileiro, para ajudar a pressionar as empresas a cumprirem os tratados internacionais. É muito importante que a Noruega adote uma medida que venha garantir a construção de um sistema bilateral entre o governo norueguês e as comunidades indígenas. A destruição de todos os biomas brasileiros, em especial a Amazônia e o Cerrado, a qual representa um número bastante elevado em termos de dados, não só de queimadas, mas também do próprio desmatamento, ele vem aumentando porque há interesses no Brasil que estão atuando de uma forma muito consistente, interesses econômicos, que estão financiando, não só o discurso do presidente, mas estão financiando também esses ataques aos biomas e às comunidades indígenas que habitam dentro dessas áreas. Eu trago também que o risco disso se agravar com o acordo sendo firmado, no modelo que está sendo firmado, ele irá aumentar os conflitos socioambientais, irá aumentar a criminalização das lideranças indígenas, irá aumentar o esbulho possessório, irá tirar os indígenas das suas áreas, dos seus territórios tradicionais. Neste momento, vocês ratificarem este acordo é premiar alguém que não está a favor da vida, não está a favor do ecossistema nosso, do equilíbrio do ecossistema em que nós vivemos. Então, é de muita, de suma importância que vocês repensem, vocês têm um momento, um instrumento muito importante nas mãos que pode fazer o uso dele em favor da vida. A Europa precisa ter maturidade e mudar, porque senão não é nós que vamos salvar o planeta. Até aqui nós lutamos, agora nós estamos alertando. Tchau. 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 Tchau.